É isso aí pessoal, acabamos de chegar aqui na cidade de Vila de Guijá, qual é o nome aqui? Este é o segundo bairro de Vila de Guijá, na província de Gaza, estamos aqui com o pastor Augusto Mondulani, depois de muitos dias de estrada e de voo, e na casa de um irmão, na casa de outro, enfim, chegamos aqui. E aqui está também o irmão Eder, mas o irmão Eder não é importante não, mas ele está aqui também, e para nós é uma grande alegria estar aqui nesse momento, não foi fácil, tivemos muitas dificuldades, mas chegamos. E o irmão Eder vai fazer a entrega de alguns presentes, algumas coisas que trouxeram do Brasil, presentes de vocês também que mandaram para entregar aqui para o pastor Augusto Mondulani e dar uma forcinha a mais no mistério na obra que ele está fazendo aqui, não é irmão Eder? Isso aí, é uma alegria estar aqui hoje com o pastor Augusto, desde dezembro do ano passado que eu vi essa fotografia da tua casa aqui, e que eu estava esperando chegar aqui, aqui nós estamos, né? E além de fazer o trabalho, trabalhar com as crianças, vem aqui crianças, aqui atrás, ó, aqui atrás, camina, aqui atrás. Então, além de fazer o trabalho aqui com as crianças que nós estaremos fazendo esses dias, evangelizando até domingo, né pastor Augusto? É uma alegria estar com você, foi uma emoção encontrar esse homem, o trabalho que ele está fazendo, que ele está desenvolvendo, e trouxemos algumas coisinhas para ele, tá pastor Augusto? Primeira coisa que eu quero te entregar, este relógio aqui, quem deu foi o pastor Paulino, lá de Colorado, da Assembleia de Deus, tá? É a de uso pessoal dele, essa blusa, que foi o nosso pai na fé, José Nivaldo, que te deu a blusa de couro, que eu vou corjar. É uma pasta de uso pessoal dele, ele te mandou com carinho, não foi na loja comprar um presente novo, não, mandou algo que ele tinha de uso pessoal, porque mandou com amor, com carinho, algo que ele tinha de coração, mandou para o senhor. Eu agradeço bastante. Isso, o senhor vai que seja meu. E também nós trouxemos aqui um telão, tá? Um projetor melhor, né? Datashow, tá? Para o senhor usar. Acho que já com todos os cabos aqui, necessários, tá bem, pastor? Entregamos para o senhor. E se só semana, se Deus quiser, a gente vai para ele, para o senhor poder usar na obra, tá bem? Amém. E um violão também, aqui o violão, tá? O senhor falou que não tinha, nós trouxemos um violão, tá? Abre ele para ver, pastor. Que também é do meu uso pessoal também. Esse foi o primeiro violão que ele comprou há 17 anos atrás, eu acho, foi? Isso. Isso. Primeiro violão que eu tive, tá? Essa aqui é a minha blusa, vamos tirar aqui. Então tá aqui o violão. Louvado seja Deus. Agora já vamos louvar a Deus. Eu não sei, né? Mas nem quem sabe, né? Então, que bom. Eu vou aprender a tocar, né? E isto aqui que foi obra que o senhor Mendes fez, né? Aqui os boletinhos. Nós trouxemos cinco mil boletos, tá bom? Na língua xangana, que foi aqueles boletos que o senhor fez a tradução, tá, pastor? Aqui estão os boletos. Estou ganhando, não está dando a linda, sabe? Acho que... Estão os boletos. Aqui, para o senhor trabalhar na obra de Deus, tá? Ficaram lindos, né? Ficaram lindos, sim. Eu gosto de falar com esse boleto, esse boleto aqui, pastor. Pastor Alonso. E este boleto é um trabalho, pastor, é um nosso, muito amado. Pastor Luiz de Paula, ali de Cianorte, uma cidade perto da gente. Alguns, acho que 150 quilômetros, perto dali. E ele faz um trabalho de evangelização com esse boleto. Faz um trabalho de evangelização com esse boleto. Inclusive, traz aqui o Facebook dele, algumas informações de como é o ministério dele. E aqui ele já é ministrando o pastor Luiz de Paula. É um homem de Deus. Um homem o qual nós conhecemos, eu conheço pelo menos há pouco tempo e o amo muito. E essa é uma obra dele. Quando o pastor traduziu essa mensagem, essa é uma mensagem do boleto dele. Pastor Luiz, um abraço, a hora que o senhor vê esse vídeo. Um abraço ao Litte, que é o seu fiel escudeiro, seu companheiro para todo momento. A camisa do Missão de 70. O pastor Litte. Isso. Eu vim vários dias com essa camiseta, mas aí hoje de manhã ela já estava surradona, bem batida. Eu deixei ela na mala e o Edna está com a dele ainda. E um abraço, pastor Luiz. Obrigado também por essa obra maravilhosa. E o pastor Augusto mesmo traduziu esse folheto. Nós usemos aqui para auxiliar de alguma forma a obra de Deus. E era isso que eu queria falar sobre esse folheto. Muito obrigado. Pastor, eu quero primeiro agradecer a Deus, porque Deus é maravilhoso. Ele, Deus, cumpre o que Ele promete. Ele promete e Ele cumpre. E hoje eu estou testemunhando isso pela chegada do pastor Juliano, do pastor Éder. Desde o primeiro dia que prometeu que eu vou sair do Brasil no dia 1 de agosto e eu vou chegar aí, sozinho ou com outras pessoas. Mas eu venho. Então logo eu acreditei, eu senti pela parte de Deus que isso era verdade. E estão aqui e eu louvo a Deus. Na verdade, as dificuldades, mas como homens determinados poderam chegar aqui. E eu fico muito agradecido a Deus e agradecer a todos vocês que contribuíram tudo isso, que acabaram de me entregar. Principalmente o projetor, nós chamamos o projetor Datashow, que nós usamos para, no ar livre, a gente projeta alguns filmes evangélicos. Então atrai muitas pessoas para ver e aí o filme em si traz uma mensagem e também falamos acerca de Jesus nas pessoas. Os folhetos, isto é que é muito importante. Aqui é muito difícil para comprar uma literatura. Então nós dependemos do nosso país vizinho, aqui a África do Sul, para a gente fazermos o estoque de literatura. Então principalmente na nossa língua xangana é muito difícil. Porque aqui a nossa língua como é português, então todo mundo faz toda a literatura em português. Então os que não entendem português, ficam de fora, não aproveitam nada. Então com esses folhetos é muito maravilhoso, porque muitas pessoas vão poder receber em suas mãos a palavra de Deus. Então é uma missão cumprida. Eu estou muito feliz, muito feliz. Só merece pedir a Deus para abençoar a todos vocês, abençoar os pastores, abençoar os irmãos que continuem orrando por nós. Que Jesus está a vir e nós temos pressa de podermos ganhar as almas para o reino do nosso Pai que está bem próximo. Amém. E para a gente encerrar, eu gostaria que o pastor dissesse algumas palavras para os irmãos que vão ouvir esse vídeo. Na língua mãe, aqui na língua xangana. Amém. Eu vou falar na nossa língua que Deus vos abençoe, mas vou falar em língua que é assim, que Deus vos abençoe e sejam muito abençoados. Amém. Amém. Canimambo. 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 Amém. Amém. Muito obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Pode apertar. Garçinha. Será que...